Se você clicou nesse vídeo, provavelmente acredita em bruxaria, e por algum motivo, pode ter dúvidas se alguém fez algum tipo de bruxaria contra você. Com base em alguns estudos e conversas que tive com praticantes de magia, eu montei uma pequena lista de coisas que podem indicar que alguém fez bruxaria contra você. No entanto, é importante lembrar que a bruxaria tem uma longa história, que vai desde os xamãs que, em resumo bem simples, eram bruxos de ervas, e muitas vezes eles praticavam magia benéfica, como magias curandeiras para evitar doenças e coisas ruins. Mas, como tudo que é bom tem seu lado negativo, hoje eu vou listar alguns sinais que podem indicar a presença de magia negativa na sua vida. Então, sem enrolar muito, vamos ao vídeo. Só lembrando que eu não sou nenhum expert nisso, só estou te passando alguns tipos de estudos e algo que pode te ajudar. Vamos lá. Um dos primeiros sinais pode ser coisas desaparecendo. As suas coisas pessoais, elas começam a desaparecer sem nenhuma razão aparente. Embora, de acordo com a tradição de alguns países, isso pode estar relacionado aos trasgos, como na Europa, ou até mesmo os duendes na América Latina, talvez esse não seja o caso. Também pode ser que você seja vítima de más intenções de alguém que deseja lhe fazer mal através da bruxaria. Dizem que para a maioria desses trabalhos é necessário um objeto muito pessoal ou precioso da vítima. Normalmente esses objetos são coisas como fotografias, escova de cabelo, escova de dente, peças de roupa e até mesmo brinquedos. Especialmente quando a pessoa afetada é uma criança pequena ou um dos pais dela. A parte mais perturbadora disso é que se alguns desses objetos desaparecerem da sua casa, a pessoa que está fazendo essa bruxaria é provavelmente alguém muito próximo a você. Caso contrário, como ela teria acesso a um objeto tão privado quanto uma escova de dente ou até mesmo de cabelo? Outro detalhe importante são as falhas elétricas. É provável que possam acontecer falhas inexplicáveis nos objetos eletrônicos, como a gente vê em filmes e em outros produtos de entretenimento do gênero terror, onde os aparelhos apresentam um mau funcionamento, ou queda de energia ou até mesmo lâmpadas explodem. A maioria de nós pensa que isso é apenas um recurso visual para potencializar a atmosfera dos filmes de terror. No entanto, de acordo com as pessoas consideradas especialistas no assunto, os aparelhos eletrônicos tendem a reagir à energia negativa provocadas pela bruxaria, especialmente objetos como micro-ondas, televisores, tablets e ainda mais as lâmpadas. Portanto, se na sua casa você está constantemente sofrendo com falhas em seus eletrodomésticos, ou se suas lâmpadas estão queimando com frequência, é muito provável que alguém esteja lhe fazendo um mal através das artes ocultas. Claro, você só pode pensar nisso após ter descartado qualquer problema na instalação elétrica da sua casa. Não consegui dormir Acredita-se que quando alguém te faz bruxaria, normalmente é com o propósito de causar algum mal em tua vida, e isso provocará, segundo os entendidos no assunto, uma inevitável espécie de luta espiritual em teu interior, já que a tua espiritualidade vai se sentir vulnerável e tentará te proteger, fazendo com que você fique mais alerta e sensível a possíveis situações de perigo ou atos contra você. Isso será especialmente notável durante a noite e pelas madrugadas também, pois é nessas horas que a gente está lá, amparado pela escuridão, que os praticantes dessa atividade negativa costumam realizar o que eles chamam de trabalhos. Obviamente, o teu espírito e mente, eles são conscientes disso, por isso, durante esses lapsos de tempo, eles vão tentar te proteger o máximo possível, mesmo que isso implique em privar o teu corpo de algumas horas de sono, às vezes te colocando em uma situação de pesadelos e até mesmo terrores noturnos. Em outras ocasiões, principalmente quando a luta é mais forte, eles começam a utilizar agentes externos, como odores nauseantes, e também drásticas quedas de temperatura, que é quando você sente aquele frio forte, principalmente pela hora morta, né? Três horas da manhã. Outro sinal muito notável são os objetos estranhos que começam a aparecer em sua casa. Assim como o desaparecimento de seus objetos pessoais pode ser um sinal, a aparição de algumas coisas em sua casa, terreno ou até mesmo entre as suas roupas pode indicar que você está sendo vítima de bruxaria. Além disso, esse é o método que mais usam. Esses objetos, eles podem ser desde bonecos feitos de trapos, folhas secas ou até misturas estranhas de sangue. Também pode ser terra, cabelo, além de fitas e, por último, animais mortos. Sim, esse último é perturbador e totalmente condenável, mas acontece. Um dos principais conselhos quando isso acontecer é não tocar em nada, pois isso pode te adoecer ou até mesmo tirar a sua vida. Alguns dizem que ninguém deve tocar nesses objetos, mas outros afirmam que pode ser tocado sem problemas, contanto que você não seja a pessoa para que um trabalho foi destinado. De qualquer forma, é melhor ser cuidadoso com essas coisas. Na dúvida, vai pelo padrão. Salgue e queime uma fogueira. Especialmente se for em lua cheia, porque aí vai libertar a maldição que tem nesse objeto. Pessoas não te enxergam. Este é um detalhe que é pouco conhecido, mas ele é bem interessante, pois acredita-se que quando alguém sente muita inveja de outra pessoa, essa inveja pode resultar em uma espécie de invisibilidade para a pessoa invejada, embora não de uma forma literal. Isso busca diminuir a energia da pessoa, fazendo com que as suas realizações, conquistas e presença sejam totalmente ignoradas pelas pessoas ao seu redor, chegando ao ponto de serem completamente ignoradas, como se não estivessem presentes ou fossem invisíveis. Isso naturalmente é extremamente frustrante para a vítima. Mas, lembre-se, qualquer conquista ainda é uma conquista. Não se frustre com isso. A melhor maneira de evitar esse mau agouro é batendo de frente com ele. Nenhuma magia é páreo o suficiente para fazer nós desistirmos de nós mesmos. Doenças e dores inexplicáveis A saúde é uma das coisas mais importantes e valiosas que uma pessoa pode ter, pois sem ela nós não podemos alcançar absolutamente nada. Isso é bem compreendido por aqueles que querem causar mal aos outros. E a falta de saúde é dita ser um dos sinais mais comuns que você está sendo vítima de bruxaria. Doenças repentinas, dores ou desconfortos que parecem crônicos, mas que você nunca tinha experimentado antes, assim como desmaios e outros eventos que possam prejudicar o seu corpo, acontecendo de forma constante e sem razão aparente, são afetações à saúde que podem indicar a presença de energias obscuras em sua vida. Segundo relatos de vítimas e praticantes, isso é especialmente comum em pessoas que foram alvo de um dos tão famosos amarração do amor. Pois, eles começam a experimentar a sensação de mal-estar, dores, em alguns casos podem até ficar de cama, a menos que estejam perto da pessoa que encomendou esse ritual. Sendo assim, obrigados a estarem sempre com ela. Sem dúvida, essa é uma das formas mais horríveis, egoístas e tóxicas de reter alguém ao seu lado. No entanto, é importante ter muito cuidado nesse caso, pois sentir-se doente não significa necessariamente que você está sendo enfitiçado, beleza? Primeiro você deve escutar todas as opções médicas e descartar qualquer problema que possa ter em seu corpo como uma causa perfeitamente normal. Caso contrário, não buscar ajuda a tempo pode ser extremamente perigoso. Insetos e vermes A aparição repentina de vermes e outros insetos em sua casa pode ser considerado como um possível sinal de que a bruxaria está afetando sua vida. Esse sintoma é particularmente assustador, pois sugere que os rituais realizados contra você são bem fortes e difíceis de combater. Assim como nos outros casos mencionados, é muito importante você não descartar as possibilidades de que haja um problema em sua casa que esteja atraindo as pragas, e que possa ser prejudicial tanto para você quanto para sua família. Embora a presença de insetos possa ser uma indicação de bruxaria, é fundamental também você considerar fatores naturais como condições ambientais para poder determinar a origem dessas infestações. Certamente, caso haja dúvidas ou preocupações, é aconselhável procurar a ajuda de um profissional para poder avaliar melhor a situação e tomar as medidas necessárias para resolver o problema. Mas fora isso, acredita que os insetos são bem suscetíveis à magia e funciona como se atraíssem eles para o local, a ponto de se alimentar da carga de energia. Só esperando a pessoa perder a vida para que eles possam se alimentar dos seus vestígios apodrecidos, exatamente como alguém morre e o cadáver fica lá até apodrecer. E por último, vou trazer um teste para vocês caso vocês queiram tentar. Se chama o teste do limão. Se depois de conhecer tudo isso você ainda suspeita que está sendo vítima de bruxaria, existe um teste simples que você pode realizar em sua casa. Você só vai precisar de um pequeno prato, um limão, canela e sal. É bem simples. Primeiro, você vai cortar o limão em quatro partes em sentido contrário ao centro dele. Em seguida, você vai colocar ele no centro do prato e adicionar canela triturada no centro dos cortes. Feito isso, coloque o sal ao redor do limão e coloque debaixo da cama ou na cozinha. Você vai deixar ele lá por cinco dias. Após isso, você terá que revisar o limão. E aqui vão existir três possibilidades. A primeira, o limão vai estar seco. Se estiver seco, tudo está bem. E você só precisará esperar alguns dias para trocá-lo ou retirá-lo conforme a sua preferência. A segunda, é se o limão produzir mofo, terra ou até mesmo qualquer um dos elementos mencionados. Supostamente, se isso acontecer, pode ser um sinal de que você está sendo vítima de bruxaria. O que é interessante. Então, já começa a tentar descobrir de onde está vindo isso. E o terceiro sinal é se o sal em volta do limão se tornou líquido. Isso indicaria que você está guardando sentimentos que, embora não sejam resultado de artes ocultas, estão prejudicando a sua energia, como tristeza, angústia e estresse. Nesse caso, você deve investigar o que está acontecendo em sua vida e tentar resolver para se autoajudar. Lembrando sempre que, em caso de suspeita de bruxaria ou problemas de saúde, é importante consultar um profissional que possa fazer uma análise totalmente adequada para receber um tratamento necessário e ver se trata de bruxaria mesmo. Não vai fazer nada por cima. Bom, você já passou por alguma experiência de bruxaria? Conhece outros métodos e quer compartilhar com o pessoal aqui do canal? Coloca aqui nos comentários para que a gente possa passar esses estudos mais à frente e ajudar mais pessoas. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês que assistiram e fiquem bem.